Yo ho, yo ho, derep derep tatu Eu sou o terrível Barbazul, o maior pirata do mundo Eu sou o temido de norte a sul, meu lema é ser bem mundo Eu sou o terrível Barbazul, o maior pirata do mundo Eu sou o temido de norte a sul, meu lema é ser bem mundo Eu cruzo os sete mares, eu mando no sul do mundo Meu nome é Barbazul, moleque, o maior pirata do mundo Yo ho, yo ho, derep derep tatu Eu sou o terrível Barbazul, o maior pirata do mundo Eu sou o temido de norte a sul, meu lema é ser bem mundo Eu sou o terrível Barbazul, o maior pirata do mundo Eu sou o temido de norte a sul, meu lema é ser bem mundo Eu cruzo os sete mares, eu mando no sul do mundo Meu nome é Barbazul, moleque, o maior pirata do mundo Yo ho, yo ho, derep derep tatu Yo ho, yo ho, derep derep tatu Yo ho, yo ho, derep derep tatu Eu sou o terrível Barbazul, moleque, o maior pirata do mundo Eu sou o terrível Barbazul, moleque, o maior pirata do mundo